Fala galera do YouTube, beleza? É Gabriel com vocês e neste vídeo de Remnant 2 eu vou mostrar como pegar a armadura completa do Ritualista. Então já manda aquele curtir, se você não é inscrito no canal se inscreva. Para pegar essa armadura você vai precisar chegar até o mapa do Palácio do Rei Legítimo. E saindo exatamente aqui do ponto de controle dessa área você vai fazer esse caminho. Aqui ao lado vai ter essa porta que vai servir como atalho, então abram aí para facilitar a passagem de vocês. E a partir daqui a gente vai descendo todas essas escadas até chegar nesta porta para a gente ir para a próxima área. Prosseguindo o nosso caminho a gente vai descendo por aqui, vai ter mais um ponto de controle. A gente vai virar aqui à direita, cruzar essa ponte. Pode passar diretamente para os inimigos aqui, não tem problema algum. Basta vir correndo aqui. E a gente vai entrar nessa torre aqui na frente. Chega aqui você vai descer essas escadas. E a gente vai encontrar uma porta aqui após descer, acho que o terceiro lance aqui de escada. Exatamente aqui a gente vai pular aqui para essa janela na verdade, vai continuar descendo. E bem aqui à frente galera, a gente vai ver uns corpos ali pendurados. A gente vai reparar que tem o corpo aqui com uma armadura, a gente atira. E aqui a gente pode então pegar a armadura completinha do ritualista, tá bom galera? Essa é a dica de hoje para vocês. Deixa aquele curtir para apoiar, incentivar e fazer esse vídeo ser entregue para mais pessoas. Muito obrigado por tudo, fique com Deus, valeu, até mais pessoal, valeu!